sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal auto mais ms e hoje nós estamos na cidade de dourados do mato grosso do sul hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos veículos que circulam por aqui eu tô aqui na no estacionamento do shopping daqui e aqui já dá pra ter uma noção que o pessoal gosta bastante de suv de picape média né aqui nós temos uma estradinha da nova e também muitas caminhonetes só que eu vi três é rai lux sw4 bastante caminhonete mesmo a imagem está um pouquinho ruim um pouco distorcida por causa da luminosidade mas eu já vou sair aqui e nós vamos reparar é pelo trânsito quais são os veículos que trafegam por aqui boa tarde obrigado quais são os veículos que como estava dizendo que são comuns né de trafegar aqui na cidade a cidade de dourados ela é a segunda maior do estado do mato grosso do sul eu fiz um vídeo é sobre os carros que trafegam na cidade de corumbá e eu vou inclusive vou deixar aqui em cima no card para quem não assistiu assistir e também eu vou fazer um outro vídeo sobre os carros que rodam em campo grande na capital lá na capital tem muito a toro da nova s10 olha como tem muita caminhonete aqui no trânsito aqui e lá em campo grande tem muito carro de luxo né como aldis bmw é mercedes mas aí vai ficar para o próximo vídeo do canal e quem não for inscrito ainda se inscreva deixe seu like deixe também em seu comentário porque ele é muito importante para nós e voltamos ao vídeo para ver olha que linda aquela rai luke o cara deixou ela bem equipadinha e alguns veículos que trafegam na cidade de dourados como vocês podem ver muitas caminhonetes e olha aquela ali toda vermelha aqui é uma área que em torno da cidade é uma área agrícola né tem muita plantação de soja de cana inclusive na cidade vizinha tem até uma uma indústria né que fabrica tanto o açúcar quanto o etanol por onde você você passa sempre tem caminhonetes e é silvestre e como eu falei para vocês ontem por exemplo eu vi 3 sw4 igual aquela ali e no estacionamento da do shopping daqui da cidade o agronegócio aqui é muito forte mais um olha de su ver aqui a sw4 ela ela dispara ganha disparado o próximo vídeo que vai sair no canal vai ser os veículos que trafegam né que geralmente é tem mais acessibilidade lá na capital do estado que é a cidade de campo grande como eu havia mencionado e tem muitos carros de além de caminhonetes né porque aqui no estado do mato grosso do sul já é um cultural ter caminhonetes e também é usual né porque como é um estado agrícola então é muito barro muita fazenda acabou de passar por ali uma mercedes eu não tinha visto ainda e aí é essa srx na minha cidade geralmente não é Hyundai Santa Fé não tem tanto costume de de ter agora motocicleta para motocicletas aqui eu vi muita motocicleta aqui realmente tem bastante motocicleta se vocês olharem no vídeo de que eu vou lançar o de campo grande não tem muitas motocicletas no trânsito essa via aqui tá tranquila agora a do outro lado ali ela já tá mais movimentada deixa eu virar pra cá porque eu já preciso vira preciso vir pra cá se vocês gostam de vídeo de viagem assim deixa nos comentários que aí eu providencio mais deles ó não 非常 oh tá ó ó ó me ó ó ó Vou pegar essa via aqui que aí A gente vê um pouco mais da área comercial da cidade Bastante carro da Hyundai aqui A Hyundai vende bem aqui Não é só Tuxo e Santa Fé não Tem muito Aí aqui começa a área central Uma Zira Aí um outro Hyundai Caminhonete Essa é a parte central de Dourados Olha o que é raro Um Lancer Mixubishi Lancer O que eu reparei também É que picapes médias Como a Estrada Tem muita Mas a Toro A Toro também Várias Toro Vários Jeep Compass Vários Renegade Eu avistei andando ontem pela cidade Mais uma caminhonete E aquele modelo ali De F-250 E F-350 Aqui também tem bastante Olha Olha atrás de mim Aqui tem uma F-250 Muito bonita Vou ver se eu consigo deixá-la me passar Pra vocês verem Oi hein Essa é um sonho de consumo Quer dizer Qualquer caminhonete Pelo menos pra mim É um sonho de consumo Bom pessoal Vou deixar o vídeo por aqui Porque agora é hora De pegar a estrada Até mais Até o próximo vídeo do canal Fiquem com Deus Que Deus abençoe a todos